E aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que estamos falando é equações irracionais, nesse caso o vídeo-aula de número 48. Vamos continuar resolvendo algumas equações, tá? Nesse caso vai ficar raiz quadrada de x mais 3 menos 4 igual a 0. Bom, então, neste caso já devemos tomar alguns cuidados, tá? Raiz de x mais 3 menos 4 igual a 0. Você vai fazer o quê? Elevar logo direto ambos os lados ou ambos os membros ao quadrado. Mas, como eu falei, tomem cuidado, tá? Lembra que eu dei dois princípios para vocês. Um, de elevar ao quadrado, ambos os membros, e o outro de simplificar sempre que possível, tá? Simplificar nada mais é do que operar, tá? Melhorar a cara da questão. Neste caso, não é simplesmente elevar os lados ao quadrado. Por quê? Aqui eu tenho uma raiz menos um número igual a 0. Só vamos elevar ambos os membros ao quadrado. Quando de um lado tiver raiz, o outro pode ter raiz ou número. Tudo bem? Neste caso, não vale a pena você elevar ambos os membros ao quadrado. Então, vamos lá. Menos 4. O que eu posso fazer aqui? Na verdade, você está passando, como eu somo 4 em ambos os membros, você está passando o menos 4 para o outro lado. Aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de x mais 3 igual a 4. Beleza? Lembra que você passou o menos 4 para o outro lado. Agora sim. Agora caiu alguma coisa que você já fez anteriormente. E aí? Agora elevaremos ambos os membros ao quadrado. Vou levar o primeiro membro ao quadrado e vou levar o segundo membro ao quadrado. Então, elevando o primeiro membro ao quadrado, vai ficar raiz de x mais 3 elevado ao quadrado igual a 4 elevado ao quadrado. Neste caso, eu posso simplificar aqui. Vai ficar igual a x mais 3 igual a 16. Beleza? Neste caso, x vai ser igual a... Prendece, vai ser o menos 3 para o outro lado, mais 3 para o outro lado. Só subtraindo. Ok? Beleza? Então, acho que x é igual a 13. Bom, agora a gente tem que verificar se vai ser verdade a resposta. Então, eu sei que eu tenho a equação raiz de x mais 3 menos 4 igual a 0. Substituindo o valor de x, que é 13, na equação, vai ficar assim. Raiz de 13 mais 3 menos 4 igual a 0. Tudo bem? E se o cara ficar raiz de 16 menos 4 igual a 0? Raiz de 16, 4. 4 menos 4 igual a 0. 4 menos 4 é 0. Então, se 0 é igual a 0, é verdade. Se é verdade, a solução da questão vai ser 13. Beleza? Então, você, para a solução, normalmente, resolve, sempre simplificando quando é possível. Simplificando é operar. E elevando sempre, não tem como. Não tem como fugir. Vai ter que elevar sempre os membros elevado ao quadrado. Tá? Então, achei a solução da questão aí. Beleza? Bom, como resolver essa aqui? O mesmo princípio. Bom, eu tenho raiz de x ao quadrado mais 11 mais 6 igual a 0. Vamos fazer idêntico ao outro. Olha só. Tá? Então, subtraímos 6 em ambos os lados da equação, ambos os membros, tá? Se eu subtrair 6 em ambos os lados da equação, vai ficar assim, ó. Vou subtrair. Mais 6 por menos 6. Vou desimplificar. 0 por menos 6. Então, vai ficar, ó, raiz de x ao quadrado mais 11 igual a menos 6. Você costuma, na verdade, que passar o 6, que é positivo, para o outro lado, trocando o sinal, tá? Nesse caso, vai ficar menos 6. Então, agora você tem raiz de x ao quadrado mais 11 igual a menos 6. Beleza? Então, você tem a raiz igual a um número. Tranquilo? Então, nesse caso, ó, elevaremos ambos os membros ao quadrado. Elevando ambos os membros ao quadrado, vai ficar assim, ó. Raiz de x ao quadrado mais 11 elevado ao quadrado é igual a menos 6 ao quadrado. E, neste caso, vai ficar assim, ó. Essa raiz vai embora com o expoente. Vai ficar x ao quadrado mais 11 igual a menos 6 elevado ao quadrado igual a 36. Tudo bem? Logo, eu posso escrever que x ao quadrado vai ser igual a 36 menos 11. Beleza? x ao quadrado é igual a 25. x é igual a mais ou menos 5. Tranquilo? Vamos continuar. Porque a gente vai ter que verificar, tá? Verificando aí. Primeira, x igual a 5. É uma das soluções. Eu sei que a equação é raiz de x ao quadrado mais 11 mais 6 igual a 0. Neste caso, substituindo o valor de x na equação, vai ficar raiz de 5 ao quadrado mais 11 mais 6 igual a 0. Beleza? 5 ao quadrado é 25. 25 mais 11 mais 6 igual a 0. Raiz de 25 mais 11, isso mais 6 igual a 0. Ficou raiz de 36 mais 6 igual a 0. Bom, quanto que é a raiz de 36? Raiz de 36, 6. 6 mais 6 igual a 0. O que aconteceu? Ficou 12 igual a 0. Tudo bem? Você fez a solução e deu uma falsidade. Se deu uma falsidade, eu já vou descartar a solução. Então, eu sei que x não pode ser igual a 5. Tá? X não é igual a 5. Bom, mas tem uma outra solução. Que é x igual a menos 5. De erro. x igual a menos 5 vai ser a solução? Não sei. Pode acontecer de a equação não ter solução. Como você fez em equações. Quando você resolveu a equação em segundo grau, e você não achou solução. Exemplo, quando o delta era negativo. Tudo bem? Então, aqui, se deu 12 igual a 0, cara, é uma falsidade. Eu sei que x igual a 5 não é solução. Vamos verificar se a outra possibilidade é a solução ou não. Vamos lá. x igual a menos 5. Então, substituindo o valor aqui, raiz de x ao quadrado mais 11 mais 6 igual a 0. Substituindo os valores, fica raiz de menos 5 ao quadrado mais 11 mais 6 igual a 0. Ficou raiz de 25 mais 11 mais 6 igual a 0. Ficou raiz de 36 mais 6 igual a 0. Logo, 6 mais 6 igual a 0. Bom, nesse caso, 12 igual a 0 gerou uma falsidade. Logo, eu sei que x é igual a menos 100. Não é solução. Porque eu posso concluir que a equação raiz de x ao quadrado mais 11 mais 6 igual a 0 não tem solução. O que podemos dizer que a solução é vazia. Ou seja, não tem solução. Beleza, gente? Então, aqui, não se preocupe. Quando aparecer isso aqui, essas falsidades, pode haver questões que não tem solução. Pode haver que só tenha uma, pode haver que tenha dúvida, pode haver que não tenha. Pode ser que não tenha. Então, eu te aguardo na próxima aula. Um abraço. Obrigado.